Muito bem, nós estamos aqui no Sindicato Rural, onde está havendo um curso que vem lhe proporcionar aí as pessoas do município de Sapezal. Nós iremos conversar com a professora desse curso, Maria Célia, para nos passar todas as informações a respeito desse curso que está acontecendo. Então, esse curso de processamento de derivada da soja é um curso que vem agregar para os participantes o maior valor nutricional no seu alimento, a alimentação mais saudável, que vocês todos sabem que a soja tem um valor proteico altamente elevado e sem colesterol, e nós produzimos leite, farinha, resíduos, grãos cozidos, que daí a gente vai e os miuçando em várias receitas dentro do possível do tempo permitido para a execução das tarefas. Bom, existe uma parceria entre o Senar, o Sindicato Rural e também a Prefeitura Municipal através da assistência social. Então, essa parceria é maravilhosa, sabe? Que todos nós estamos dando o melhor possível. Tem a Secretaria de Ação Social junto com o Sindicato e o Senar e eu considero assim, se uma pessoa só for fazer, talvez seja impossível. Então, a gente unindo as forças, se correr o bicho pega e se unir o bicho some. Então, está fazendo um curso maravilhoso, todos doando e participando da melhor maneira possível. Bom, nós estivemos aí, vendo através das imagens, várias garotas, senhoras participando desse curso, né? Estarão aptas ao termino do curso? Já está no ramo de trabalho? Com certeza. E pelo fato da Covid, então, a gente não está tendo uma turma completa para evitar aglomeração, como vocês viram ali, mas o pessoal está tão interessado e está mexendo de prazer e alegria. O pessoal fazendo as coisas, as novidades, quem nunca mexeu com soja, está fazendo e gostando. Com certeza, porque a demonstração de interesse dela e participação está de alto nível. Todos os pratos, essas receitas, todas são derivadas da soja? Tudo com soja, tá? A gente não vai comer um prato de soja puro. A gente enriquece o nosso pão, a nossa farofa, o nosso arroz com a soja. Esse soja, hoje, é o movimento que está dentro da culinária, né? Está dentro da culinária e dentro dos cosméticos e dentro de tudo, né? A soja, hoje, está dominando o mundo.